. 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 E o que está me enxergar? Eu só preciso de um tempo para... O que é melhor? Terá bem que ela tem que tirar? Ah, se ligar para o meu pegue, a parada da sua É três por um, profe direito, e três por um, flexível Até a minha boca vai fazer, querendo? Um, dois, três e... Tanto quando avisaается a inf Denise Aqui está meio grande Lua, Ui Não me fico欸 Aí acredito какое-то que ela tem que bater É meio grande Um pegue Tá mais Caralho Tanto quando eu松霊 De um pegue Um, dois, três! 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 A banda pode tocar, a banda fica para baixo, comendo! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 9, 2, 3! Dois, 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 dois! Dois, dois, dois... Dois, 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 dois! Vambora, três, que puliu por galo de ver, e três, que puliu para o vizinho, Daí, um pouquinho embaixo, hein? Desse jeito eu vou até o Andy Munoz, não quero nem saber o que vai acontecer Um, prazo, treze! O que é isso? O que é isso?